Eu conheci pessoas de Mourinho que iam à família inteira, pai, mãe, filhos, todos de famílias que iam à família inteira, porque havia ali um espaço que cá não tinham trabalho, não havia que fazer, porque a setorna cá era apanhada mais tarde. Eles deixavam a Vindima Feita, às vezes já deixavam o Porto morto, na Salgadeira, iam à Azeitona, e dali iam famílias inteiras. Eu fui com muitas pessoas do Mourinho, além daquele lado. E aquilo que fazia assim, para uns era um suplício, para outros era uma festa, divertiam-se, e para outros era um vai andar, é o deixar andar, vai-se andando. É para se fazer farsa, canta-se quando cai, chora-se quando cai e pronto. E não era drama. Isso dependia, mais drama ou menos drama, dependia do temperamento das pessoas. Iamos geralmente entregues a uma mais velha, aquela que naquela altura foi a minha doutora, vamos lá, chama-se Natália, e era ela que foi a minha companheira de carreira. Depois que nós, as vinhas eram em carreira, não é? E tínhamos que ir uma de cada lado, cortar a Vindimar, e acontecia quando havia miúdas, pessoas que Vindimavam mais devagar, eram as que carregavam. Porque senão a carreira ficava para trás. Olha, o primeiro que fui para a Vindima, lembro-me que ganhava onze escudos. E trouxe quatrocentos escudos, setinhos para casa, para o meu lado. Era isto que lhe pediu para voltar há um bocadinho. Isso era muito dinheiro, não é? Trabalhei quarenta dias e trouxe quatrocentos escudos. A minha mãe deu-me vinte escudos quando eu fui, para gastar a primeira semana. E depois levantei lá quarenta escudos para gastar, para comprar o pão e as coisetas. E no fim trouxe quatrocentos escudos. Quatro batinhas sem ali, uma maravilha. Os homens ganhavam quatorze. E os rapazitos que andavam a gastar os panos de umas oliveiras para o outro, ganhavam meio, entre uns e outros. Mas como comíamos as coves e aquela coisa, quase não gastávamos dinheiro. Isso vinha quase todo. Andei numa quinta também ali até ao pé do Pombalinho, entre Pombalinho e a Senhaca do Ribatejo. Não era mal. Mas nada que se parecesse. E a piora onde eu andei foi em tomar Santa Cita, ao pé da Aceiceira. Uma quinta que havia ali, que o patrão era um conde. Mas a quinta tinha os olivais muito, umas ladeiras muito inclinadas. Nós espacatávamos a azeitona com os cestos a cabeça. A água tínhamos que buscar lá ao fundo de um vale. Tínhamos que ir lavar a roupa de noite lá para o contente, lá ao fundo do vale. Aí só foi uma vez. Aí não quero mais. Era essa. Que ainda foi a pior. A pior em termos nos tratarem assim. E passámos lá o Natal ainda por cima. Eu gostava mais do rancho grande. E então depois foi para a Vindima também Para a Subora Correia. Para a Subora Correia também fui, mas foi outra coisa. Para a Subora Correia também fui, mas foi outra coisa. Para a Subora Correia também fui, mas foi outra coisa. E passávamos a terra de Marques, para aqui em todo bochão. Fui Vindima para o benfico do Ribatejo, para o Moxênios de Gaulico, que era uma família também de vinhas, e não só. Tinham vinhas, tinham cabalos, tinham muitas coisas, porque tinham propriedades ao pé de Samora. E nós andávamos em Samora, na Borda d'Água, quando o Capataz teve contacto com o Lico. E assim, depois no ano seguinte, já não fomos para a Salva Terra, fomos para a Benfica, para outro patrão. E gostávamos mais. Porque aí fazíamos assim as vendidas. Na Aceitona, ali na Quinta da Cardiga, era de todas a melhor quinta. A Quinta da Cardiga era boa. Tínhamos água em casa, tínhamos eletricidade, tínhamos boas instalações, tínhamos uma boa cocinha com os... Tínhamos um forno, uma casa de forno, com uma lãmina que ele leva para dentro do forno. Uma casinha nas traseiras do forno, onde amassávamos o pão, e que mantinha-se quente nas traseiras do forno. Portanto, aí davam boas condições. As coves eram boas, os feijões e o grão também eram boas. Nos dias de festa, nós pedíamos mais qualquer coisa para festejar. O caso da Cardiga tinha uma quinta, uma cantina, para o pessoal deles também, e que nós tínhamos acesso. E na cantina havia tudo, e mais alguma coisa. Porque a Quinta da Cardiga era quase uma aldeia. Tinha uma capela muito bonita, tinha uma escola, ia lá ao médico regularmente, atender aquelas pessoas. Naquele tempo, eles já tinham a saúde social. Os trabalhadores efetivos, que viviam na Quinta e nos casais dispersos, eles já tinham umas condições diferentes das nossas e disso tudo. Portanto, a Quinta da Cardiga já tinha essas condições. E na cantina, nós podíamos comprar tudo o que quiséssemos. E pronto, até podíamos comprar a crédito e era descontado no fim. Porque aí as contas eram feitas no fim. Podíamos levantar dinheiro ao longo de todas as semanas, mas as contas finais eram feitas no fim. Nos outros, já se recebia a semana. Mas na Quinta da Cardiga, acho que é um vizinho. Mas à noite, podíamos ir à cantina e comprar. E eu pessoalmente comprava lá a farinha. Porque a vendidela era muito boa. E tinha centeio, a minha via centeio. E eu levava um pouco de farinha daqui. Comprava lá. E era boa, fizesse o pombo. Para outros sítios, às vezes tínhamos que levar a farinha, porque era mais longe de ir comprar. Para via a cozinheira e via a fateira. Eu já vi algo escrito fateira. Eu não sei se era fateira, se era fateiro, se era fateiro e se era fateiro. Para nós era fateira. Fateira. Era a pessoa que semanalmente nos ia fazer as compras. E ia à vila mais próxima. Porque como estávamos isolados, um dia por semana, ela ia fazer-nos as compras. Então, a relação, cada uma, o saquinho de cada uma, com o dinheirinho de cada uma. E depois cheguei e tinha que ser uma pessoa que, profissosamente, soubesse ler e escrever. Para levar essa relação. Geralmente era ela que trazia a correspondência. Porque nos sítios onde andávamos não havia correio, nem carteiro, nem caixas de correio. No dia ela alfava todas as cartinhas que estavam escritas. Lá as metia. E depois o nosso correio vinha para a casa onde ela ia fazer as compras. Que era uma casa que era, logo que eu estava, se ia arranjar. Que lhe dava o pão de graça a ele, geralmente. Não sei se dava mais alguma coisa. Mas o pão me dava. Só o que é para trás. E nós era lá que fazíamos todas as compras. As compras feitas lá. E o correio ia todo para aquela casa. E só uma vez por semana é que era trazido. Para essa pessoa, foteiro ao foteiro. Nas quintas, propriamente, na Quinta da Cardiga, o correio já ia para a Quinta. E pronto, já levava a morada da Quinta e do casal onde estávamos instaladas. E o nome do Capataz. Que era obrigatório. Que é a minha própria. Na azeitona, nós tínhamos um salário. E depois tínhamos todas as semanas uma quantidade de feijões, uma quantidade de azeite. Nós, para trazermos os feijões, só comíamos covos e brumas. E depois o azeite. Ainda havia quem punha, quem o gastava todo e ainda quem trazia a reserva. Isso depois dependia da necessidade que cada uma tinha em casa. De trazer a azeite, porque quando vinha. E então as covos eram cozidas todas num grande caldeirão. Havia duas cozinheiras que iam todos os dias lá à horta a buscar as covos. E eu ia a um carroceiro. Com uma carroça, trazer as covos. Elas arranjavam as covos para a ceia. E quando nós chegávamos, tínhamos um caldeirão de covos cozidas. Migávamos um pedaço de broa nos tijolões grandes. Punhamos as covos em cima. Massávamos aquilo muito bem massadinho. Com uma colher de pau. Misturávamos-lhe o azeite. Depois aqui ficava sempre um bolinho. E depois comíamos aquilo. E de manhã, depois à noite, nós numa escala. Ajudávamos a cozinheira a arranjar as covos para o almoço. O almoço era de manhã. O almoço do dia seguinte. Os cozinheiros levantavam-se no madrugado. Quando nós levantávamos, tínhamos outro caldeirão de covos cozidas. Para tornar a comer. Em sítios onde as covos eram boas e com fartura, nós guardávamos algumas daquelas cofres da manhã para levar para o meio-dia para o olival. E o olival, lá enquanto comíamos cofres daquelas, estava tudo bem. Esses feijões depois estávamos no jeito para levar para a borda d'água. Que era uma viagem de seis meses. E aí dávamos muito jeito a levar um saco de feijões. Feijões ao grão. E eu pedia as quintas. Já a vida era mais feijões. Mas havia quintas onde nós pedíssemos grão, também nos dava umas quantas do nosso grão. É que eu não mostrei na viagem, não na altura. Depois era assim, umas eram mais poupadas, outras eram menos. Dependiam de já usar cada uma. Porque apareciam por lá vendedores de tocinho, sardinhas, em umas carroças, ou mesmo na carga dos burros que apareciam. E pronto, e depois as pessoas, cada uma se achava, se podia, comprava uma tadadinha de tocinho, comprava uma ou duas sardinhas, que ao meio-dia assava para comer, com o pão. E como eu disse, depois era com cada uma. Passava a fome, não. Agora, por exemplo, comer folhas de mostarda. Mas elas, essas, essas eram mais para a barriga. Comer folhas de ceramar. E comer cagarrinhas. A cagarrinha, eu não sei o nome disso, para nós eram cagarrinhas, é uma espécie de cargo. É uma espécie de uns cargos. E nós cortávamos nos picos, com a tesoura, e depois cortávamos aquilo, e dava só. Dava hortaliça. Não sei o que nome isso tem, se tem algum nome científico, senão, para nós, eram cagarrinhas. E fazíamos a sopa. E caiu os dois na sopa. Porque ainda andávamos, na borda da região, andávamos muito tempo sem hortaliça. E nos outros, na vítima, também não tínhamos hortaliça. Nas couves, na azeitona, andávamos hortaliça com frutura. E aí era couves ou naves. Tínhamos cada um, tínhamos grupos, que organizávamos no primeiro dia. O grupo do forro, porque o pão era enorme, e para cozer pão por 80 pessoas, era preciso... Cozinha todos os dias, e tínhamos muito, juntávamos. E então tinha que haver, em cada grupo, tínhamos que nos organizar. Não era haver raparigas adultas, para amassar e tender o pó. Homens adultos, para aquecer o forno e meter o pó lá para dentro. E uns rapazinhos que iam buscar a lenha para o pé do forno. E esses homens adultos também iam encher o caldeiro de água, para aquecer a água, para amassar o pó. Iam encher o caldeiro de água, punhamos lá na corrente, quando ela estava quente, levavam lá para a casinha, onde é que as mulheres amassavam o pó. E depois, aqueceu o forno e pediam o pó lá dentro. E nós, cada uma, tendia o seu pó, tinha na pá, e punha a sua marca. Porque depois, quando era tirar do pó, tínhamos que conhecer cada uma ao seu. Então aquilo podia ser com os dedinhos, podia ser com os pauzinhos, com os palitinhos. E depois, cada uma arranjava ali a sua marquinha, tendia a sua marquinha. Geralmente, as que tinham o grupo maior, não punham o sinal, o maior de todos. Depois, deixei na linha, a outra punha só um dedinho, a outra já punha dois. Depois, para aquela ficar cheia de dedos, às vezes, punham os pãozinhos. Era assim uma escala. Isso variava. E nós fazíamos. E depois ficavam-se, aqueles do forno, tinham que esperar que o pão se cozesse. Para tirar o pão, depois lá iam dormir, quando os restos já estavam todos a dormir. Quando elas acabavam de cozer o pão, lá ficavam elas à espera do pão. E aí havia essa distribuição. As refeições, na Vindima, nós tínhamos, comíamos de manhã, isto aí. Ao nascer do sol, tínhamos estar sempre no trabalho. Isso. Se o ponto de trabalho era longe, nós tínhamos de casa de noite. Ou o olival, ou a vinha, fosse o que fosse. Comíamos e depois, ao meio da manhã, tínhamos uma refeição, que era o almoço. Manhã era a de joia e o almoço passava para o meio da manhã. E ao meio-dia era a jantar. E, no meio, havia épocas do ano em que havia merenda. A época de merenda é que começa em 25 de março. E vai até de 8 de setembro. E, nessa época, há merenda e há cesta. Quer dizer, duas horas ao meio-dia. Nas outras épocas, e chegando nessas outras datas, o tal almoço é sempre só curto, só de meia hora. E o espaço do meio-dia é só de uma hora. E deixa de haver merenda. Na aceitona, tínhamos o almoço no quartel. No quartel, que é assim que se dizia. E ao meio-dia tínhamos uma hora para comer e jantar. E à noite tínhamos a ceia. À noite era sempre ceia. Os outros é que ferevam durante o dia. Para a bordar, veio à volta de 30. Para a vindima, também era à volta de 30, 40. Para a aceitona, eram maiores. O rancho do António Corrêa tinha sempre 80. Ou mais um pouco. Nós chegávamos, mandávamos favas. Depois mandávamos trigo. E depois, passava o tempo, passava as ceifas. Cortávamos favas, cortávamos trigo, cortávamos a cevada, a opista, o que havia. E houve um ano que se acabou o trabalho, porque o ano correu mal, para o patrónio, para nós também. E nós não queríamos vir embora, porque não tínhamos o dinheiro que habitual trazíamos. Porque isso também tinha uma meta. E então, nesse ano, foi quando o Capataz nos foi arranjar trabalho para mais de umas semanas. E então, foi-nos arranjar primeiro um trabalho num arroz. E aí viemos para o lado de cima do Porto Alto, da estrada, da estrada reta do Cabo, lá para a beira de um rio, lá para um sítio, aí viemos montar arroz. E a maior parte de nós não conheceu o arroz. E como havia pequenas, o patrão disse que não podíamos ganhar todas por igual. E o Papataz disse que no rancho dele ninguém era cortado. O Papataz tinha isso. Era aquele espírito de Balvar. Toda ela de Balvar. O António Correia. Que não havia ninguém cortado. Então, um dia, levou-nos, fomos longe, a um campo de arroz, para nos ensinar a conhecer o arroz e a conhecer as ervas. E também a entrar na água do arroz. Porque, para entrar no arroz, nós tínhamos que levar umas meias, sem pés, por causa dos bichos que mordem, e para quando saímos da água também não proteger a pele. E depois tínhamos que botar a roupa, aqui assim, e ao entrar na água tínhamos que puxá-la assim muito bem, porque depois andávamos assim, depois dávamos o cotovelo no braço, e havia uma maneira de pegar nas ervas, que era aquela raiz sempre para nós, e a folha sempre para fora. É como a mão arrancámos, para se vermos, íamos andando. Pusávamos o cotovelo no joelho. No joelho. No joelho. E então foi-nos ensinar a fazer esse trabalho, para que quando chegássemos ao outro patrão, e quando chegássemos estava ao feitor, para nos ver entrar na água. E nós entrámos, alinhadinhas, uma maior e uma mais pequena, para servir de apoio, para entrarmos. E ele disse, enganou-me bem, mas vamos ver como é que elas trabalham. Mas me tem enganhado-os todas por inteiro. Aqueles dias eu tinha sete ranchos, e só nos encontraram-os no último dia. Andávamos, pelas várias coisas, e estávamos longe, mas as outras não nos víamos. Só no último dia. É que chegávamos todas àquele sítio, onde naquele dia, estávamos todos juntos. Só no último. Porque aquilo tinha as raparigas, as adultas, que era a aceitona, que ripavam, que recartavam os cestos, que recartavam. Depois tinham uns miúdos, pequenos ou rapazes, que ganhavam a meio, entre os homens e as mulheres, que eram os que custavam, puxavam os panos, de umas oliveiras para as outras. São rapazitos. E tinha os homens adultos, que andavam com as escadas, e que andavam lá em cima. No último dia, assim, iam os miúdos, lá para as escadas, e pronto, e aquela era, não se chamava de grande, e ficava assim, que avalanta. E na aceitona, como é o rancho mais grande, maior, havia tarefas mais distribuídas. Enquanto nas outras, havia a goadeira, ou a goadeira, havia a cozinheira, que cozinhava e tratava da roupa do capataz, e trabalhava, e tinha o lume aceso, quando nós chegávamos, meio dia, à noite, portanto, chegávamos, tínhamos o lume aceso. No caso da borde d'água, ela cozinha o nosso comer, mas deixávamos preparado, lá na nossa caldeirinha, tudo preparadinho, e ela cozinhava. E tínhamos, e depois que andamos, na aceitona, aí tinha que haver as tendaleiras, o tendaleiro, as tendaleiras, estavam no tendal, o tendal era onde se limpava a aceitona, onde fazia-se uma armação, umas faras, uns panos estendidos, e o tendaleiro, que é um homem, com uma pá, atirava a aceitona contra o vento, e o vento tem que borrar a folha para trás, sempre contra o vento, e havia duas mulheres, uma de cada lado, que as folhas que ficavam misturadas, e as, pronto, com uma vassoura, separado, para aqui estar limpo, e depois quando era preciso, mandava o tendal. Depois havia as paneiras, essas eram sempre as mesmas, eram fixas, as paneiras, que eram aquelas que todos os dias, levantavam os panos, os panos eram estendidos, por um jovem, entre uma mulher e um homem, que faziam a cama a azeitona, mas depois vinham as outras, que apanhavam, juntavam aquilo, põem a azeitona nos cestos, e levavam para o tendal, e essas eram uma, era uma escala, essas eram uma escala, pronto, aí poupavam-se as miúdas, e fazia-se a escala, e depois aqueles montinhos, que se tiravam assim, com os pincarinhos, ficavam as mais pequenitas a escolhê-los, a escolher aquela azeitona, ali nos pequenitos, lá ficavam elas a fazer, cada um tinha a sua tarefinha, na Vindima, na Vindima, para mim a Vindima, era das partes de tamanho mais pesado, eu gostava muito, porque de manhã, especialmente onde as vinhas eram altas, como o caso de Sabor a Corré, que tem umas vinhas ali perto, até as que são altíssimas, de manhã aquilo estava tudo molhado, quando chegávamos ao meio-dia, estávamos todas molhadas, daquela arrebalhada, e depois com muito sulfato, aquela coisa, daquele sulfato, que de manhã estava molhado, se agarrava a roupa, e depois ao meio-dia, aquele pó, para mim, a outra parte, mais vinda, e não era mais dura. Em Benfica, durante o meu tejo, as viveiras eram baixinhas, e era melhor, e não se enchia daquele burraco, daquele olfato, aquilo era um horror. Olha, que eu gostava menos, era de cefar trigo, cefar, porque eu tenho a mão pequena, e às vezes tinha mesmo de cortar, tenho a mão pequena, e apanho a machéia de trigo pequena, e isso obrigava-me a muito, a muita coisa, para conseguir levar a minha leira, igual ao lado das outras. Por exemplo, cefar favas, havia quem não gostava, e eu não tinha problemas, porque as favas não se cefam à mão, cefam-se assim, a gente põe assim, a mão tomba as favas, e puxa assim, para que ele faz logo um lance grande, e anda. Bem, para mim, o trabalho pior era mesmo, o cefar à machéia, e depois, eles ponham-nas numa, uma espécie de uma cerca, e as ovelhas pisavam-nas, as ovelhas, iam para lá andar à volta, em cima delas, e depois apanhavam a palha, que era para as ovelhas, e as favas eram para os cabalos, que eram lá no fundo, porque eram favas para os cabalos, eram mesmo favas para, não eram favas para a praça, no termo, mas do termo de Lisboa, essas já apanhavam favas para a praça, essas apanhavam as vagas verdes, na borda de água, as favas não iam para a praça, eram para o armazém, era para o soleiro, e era cefada de madrugada, porque durante o dia, quando dava o calor, ficava muito áspera, e quando nós a puxávamos, assim para as pernas, arranhava, então era cefada, geralmente de madrugada, ou acerão, e às vezes, cefávamos quase toda a noite, e depois chegávamos, e aí dormi, mas isso eu preferi, fazer isso ao trigo, porque, o trigo, o trigo, essas, depois já eram as molhadeiras, mas as favas eram as ovelhas, que eram as queixas, porque aquilo estava seco, as ovelhas em cima delas, a andar à roda, e andavam a ser, elas andavam, pisavam aquilo tudo, depois ficavam lá, as cavas não foi de problema, enquanto nós, para a borda de água, para aquelas oriões, reis grandes, para o tempo de Lisboa, eram quintas pequenas, e as pessoas iam quase conviver, com os patrões, porque viviam na própria, na quinta, os homens se chamavam de casais, havia o casal de Borela, onde estava era o hospital, a Madura Sintra, o casal de Borela, havia o casal Vasmeirinho, o casal Morão, muitos casais, porque havia por ali, também às vezes, para oeiras, aí o Paquinta de Marquês, e elas andavam, e elas viviam, o trabalho era diferente, eram pequenos grupos, e trabalhavam mais, na horta, apanhar hortaliças, porque essas pessoas, abasteciam as praças de Lisboa, e elas iam trabalhar, portanto, mais nessa parte das hortas, apanharam de covos, nada, portanto, um trabalho mais de horta, só depois, no fim, é que faziam um trabalho, um pouco de ceifa, e geralmente para isso, iam homens, elas também sem fábula, sem fábula, mais pena, mas depois para o outro, iam homens, iam também homens, e esses homens, iam à Malta, não faziam parte do rancho, iam, iam para a praça, onde os patrões, os vinham contratar, pronto, depois se gostavam do patrão, quando não gostava deles, acabavam de ficar uns anos para os outros, para ficarem falados, senão iam à Malta, os maltenses, eram as pessoas que iam à Malta, que iam sem destino, portanto, que iam para a praça, e se iam à Malta, havia, olha, vou até a ceifa, e vais para onde? Olha, não sei, vou à Malta, e depois lá, esperava que alguém o contratasse, iam à Malta, em tempos, terão ido para o Alentejo, mas eu já não tenho essa memória, sei que foram, sei que o meu avô foi, sei que o meu pai lá, andou no Alentejo, e sei que, cadê-lo a Espanha, eu sei isso, mas já não é assim da minha memória, iam trabalhar nos campos da Espanha, antes da guerra, depois da guerra, deixaram de ir, e esses, uns dias chegavam lá, havia casa em que, eles tinham, jorna, e em que ajustavam, seriadas para cortar, havia as duas situações, até a maior parte das vezes, esses homens que iam à Malta, ajustavam um determinado espaço, trabalhavam, eles chamavam de empreitada. Nós, se fomos neste campo, quanto é que é, quanto é que paga, depois faziam um negócio, e pronto, iam ver o papel, e iam só ceifar, as raparigas, iam fazer, portanto, aqueles trabalhos todos da quinta, e viviam, portanto, em grupos pequenos, e viviam, portanto, olha, ao volado, Carcavelos, Passos de Arcos, Porto de Salve, Talaida, sei lá, chamam até torres, e algumas ficaram por lá, aí era comum, acontecia muitas vezes, elas ajaram lá na Moraza, e ficarem por lá, aqui no Mosteiro, ficaram muitas, lá por essas zonas. O Patás, era quem tinha, fazia a ligação, entre o patrão, era ele que tinha a carta, era uma carta, que tinha as regalias, que nós raramente víamos, que nunca víamos, só se houvesse alguma, alguma situação, em que a tivesse, isso, e depois ele vinha contratar-nos, e pronto, e depois. E ia convosco? Ia connosco, estava sempre connosco, ia sempre connosco, estava sempre, era que tocava lá o apito, à hora de entrar, à hora de sair, pronto, e aquele por acaso, sabia fazer os trabalhos, e naquele dia, naquela altura, teve que, que ensinar, a gente, a apanhar o arroz, e a distinguir as ervas, porque no arroz, a erva mais, mais a distinguir, é a embriar. Depois, ainda para combinação, ainda para completar, o nosso tempo, ele foi-nos arranjar, trabalho, nas terras do Lico, mas ele, naquela zona, só tinha, cavalos e toiros, e então, o nosso trabalho, foi, cortar cardos, cortar os cardos, graças, espontâneos, no meio dos toiros, lá andava o maior aldeia, no cavalo, que festava os toros, nós cortávamos os cardos, e depois voltávamos, e depois daí, é que ele nos contratou, para irmos para a Vindima, para a Benfica, para onde fomos, alguns anos, o senhor enchei grande, ele tinha que usar o apito, na Vindima, nós andávamos lá espalhados, lá para o meio da vinha adiante, eu tinha que usar o apito, ele lá andava, de um lado para o outro, de um lado para o outro, se havia carrinhos para trás, se havia barros no chão, qualquer coisa, pronto, já o trabalho, mas depois tinha que usar os apitos, se a coisa era mais pequena, e se estavam ao pé, eu disse, vamos lá embora, mas isso era ele, sempre dava a ordem, mas amanhã, para sairmos do quartel, é ele, vamos embora, pegávamos no caneco à cabeça, no caso da Vindima, os canecos eram de lado, naquele tempo, eram semelhantes aos canecos, cá agora, de plástico preto, assim, paltes, eram de lado, havia quintas, que tinham um cesto, também é lado, e aqui os pares, levavam o cesto e o caneco, havia outros títulos, em que levávamos os dois canecos, na aceitona, cantavam-se no trabalho, na Vindima, as que andavam a cortar, também ainda cantavam, as que andavam a carregar os cestos, não davam para cantar, e na borda d'água, bom, nas mondas, podia-se cantar o lar, mas na cefa já não, aí a música era outra, na aceitona, só não trabalhávamos, dia 12 santos, no dia da senhora da Conceição, no dia 8 de dezembro, quando andávamos na Cardiga, não trabalhávamos no dia 11, que era o dia de São Martim, íamos para a Borga, íamos para a feira, para a Golga, e tudo, a feira da Golga, naquele tempo, era só carrocês, e malta de ranchos, e havia lá castanhas assadas, que a gente também comprava, e andávamos na feira todo dia, e nesse dia pedíamos ao patrão, e ele dava-nos qualquer coisa melhor, dava-nos feijões extra, que é para não gastarmos os nossos, dava-nos azeite extra, às vezes dava-nos tocinho, ou assim uma coisa, e nesse dia, em vez daquelas escovas só, precisas com água e sal, fazíamos sopa, nós comprávamos a massa, a carne era cortada aos bocadinhos, um bocadinho para cada uma, e fazia assim aquele caldeirão enorme de sopa, porque era um caldeirão para dar o peito, era um caldeirão enorme, para se fazer para de manhã, e ficar para a noite, porque aí viemos todos lá para a Golga, e íamos todos lá para a feira, o dia inteiro, não há, fizemos muitos carrocês, e depois também vinham para lá, muitos paraquedistas, e depois eles gostavam muito de andar naqueles aviões, e depois vinham camaradas, olha quem dá uma voltinha de avião, e íamos no avião, depois nos aviões, os aviões tinham um dispositivo, punham o avião da frente abaixo, então aquele na cara, ele levava o aviso, a subir entre seus aviões, os dois outros, o tocador na Aceitona, todos os restos tomavam um tocador, pelo menos, porque tomavam muitos homens, e havia muitos homens que sabiam tocar, o Armónio, o António Correia, esse tocava ele, esse, mesmo que não fosse outro, ele já chegava, mas havia outros onde havia, na Vindima, só se aparecesse alguém, lá do sítio, onde é que estávamos, que precisava de uma flota, ou alguma coisa qualquer, senão não havia poucos bares, e que as bares eram, que vieram as cantarias, e no termo de João, não sei, elas já participavam, muito nas atividades locais, havia feiras, havia festas, havia a Feira da Luz, a Feira da Lumiara, a Feira da Carnide, e elas iam a essas feiras todas, participavam nessas, e elas divertiam-se nessas feiras. Na Guarda d'Água, não havia assim muitas danças, porque estávamos lá só nós, lá no meio do, no meio daqueles campos, ganham enormes, e às vezes, quando tu estavas toda à volta, via, depois tu estavas dadas por uns arames, e íamos lá. o sol põe-se à volta das 5 horas, não é? Chegámos a casa em paz, para as 6, e para as 7 horas, já estava só dançada, só se estás até às 3, eram duas horas, ou três, não era um balde toda à noite. Outras também se nombrava, passava-se a roupa a ferro, tínhamos de olhar a roupa também sempre de noite, quer dizer, ao domingo dava-nos uma hora, sol. Porque geralmente quem fazia isso eram os rapazes, os homens, e só mal lembro de levar um homem, era um rapaz da amareira, porque, pelo namoro mais curto, normalmente os namores que se faziam na aceitona, derava-te ao fim. Ele, quando, no dia que lá chegou, pediu namorar uma miúda de 15 anos, uma garota, ele era o mais velho. Ela pensou que ia aprender a dançar, que ela se conhecia um bom dançarino, ela não o conhecia. Ah, bem. A primeira vez que foi a dançar, ela pisou-a. Claro, aquilo... Ela ficou logo assim. Ela ficou assim. Antes do fim da semana, ela acabou com o namoro. Bom, aquilo era uma coisa inédita. Olha, o rapaz foi levado à ponta das oliveiras, porque o final era costume. O levar à ponta das oliveiras, não levava lá ninguém, não se tocava em ninguém, vamos lá. O que se fazia? Era. Um qualquer, lá da ponta da oliveira, começava. Eu vi, ou eu sei, ou eu ouvi, conforme o tema. E depois vinha uma série de perguntas. O que é que tu viste? E depois, uns diziam, tu vistes uma raparinha entornar a água de levar os pés fora do sítio? Pois é, ele tinha que também ter regras. Nós chegávamos à aceitória, um rastro de 80 pessoas no meio do oliveira, não havia casas de banho. Então, no primeiro dia, os homens faziam duas grandes covas, pegavam-lhe umas tacas com cilas, aquilo era vedado. Uma para os homens, de um lado, e outra para as mulheres, do outro. E depois, o que fazia daquela cova? Conheci umas tábuas, umas travessas, pronto, aquilo era organizado para ser assim, porque senão, então, era uma miséria, não é? Às vezes, à noite, havia pessoas que tinham medo de levar ao sítio, um buraco, e, claro, se acomodavam o traste de uma oliveira. Se alguém via, era uma chetice, porque ir à ponta de onde podia ser levado à ponta de uma oliveira, porque era tudo penalizado. Então, começava, o que é que viste? Viste isto, viste entrar água fora, se entrava água para o pé da porta, fazia lama, não podia ser. Via, pronto, ali, numeravam-se para ali coisas, e os outros iam dizer, não, não há ninguém destas reis capaz de fazer tal barbaridade. E o senegado, até que chegava uma altura que sempre citava a coisa. Foi isso, foi isso, foi isso. Depois, tornava-se a dar a volta, quem foi? Depois, citavam-se todas, ou todos. Depois, essa não, porque tem cá o pai, não deixa fazer as leiras, essa porque tem a irmã mais velha, essa porque é muito educadinha, essa porque não sei o quê, essa é travessa, mas não tanto. Fazia ser uma avaliação daquela coisa. Até se chegar, depois aparecia o defesa, que depois era um tribunal. Aparecia a defesa, primeiro aparecia a acusação, depois aparecia a defesa, e depois lá aparecia também o juiz. No fim daquela treta toda, chegava-se a pessoa. E então era assim, se a coisa não era grave, e a pessoa era divertida, começava a cantar e cantava todo dia. Se a coisa era mais grave, a pessoa começava a chorar, sabia-se logo quem era. Bom, quando no fim, chegava lá, pronto, ao vertido, vinha a sentença. E depois da sentença, ia-se muitas coisas, e acabavam sempre desterrados. com uma grande algazarra, vai-se desterrado, desterra-se para não sei quantos, e uma grande algazarra a correr com o que eu não posso ter. Pronto, porque depois, quando iam também para as oliveiras, eles iam lá para o cima da escada, e também havia, e depois geralmente andava uma mulher por baixo, a ripar. E às vezes era bom, era bom, portanto, riparem bem os dois, para se despacharem. Um indivíduo que andava lá, não gostava que fosse lá para a mulher, para a riveira. Uma mulher que fosse pastela, porque depois ficava para trás. Pronto, cada um gostava à escada do seu lado, e depois, acabava aquele ramo e ia-se embora. elas também não gostavam de ir para sítios, onde eles ponham a azeitona para a cabeça, porque eles andavam lá por cima a ripar a azeitona, alguns eram marotos, ponham lá a azeitona para cima da cabeça, quando não gostavam de as falar, andavam. E, portanto, ter um parceiro, ter um par, para trabalhar, podia dar jeito. Mas depois acabava a azeitona pronta. Era, olha, era enxergar a cruz de pedra, feito com Deus Maria. Aquele que apadás deixou de levar a raiva. e os reis desmantelaram-se. E eu depois, ainda fui uma vez, com outro capatás, mas o rei, aquilo já não... Porque íamos um grupo, ainda fomos lá para o mesmo símbolo, mas havia um grupo, que era do rancho ritual, que ia para lá, e outro que era o rancho que ele tinha. E aquilo depois não... Comecei a não gostar. Não funcionava bem. Não funcionava bem. Porque nós tínhamos já os nossos hábitos, de irmos lá para as feiras, de irmos fazer, de nos dias de coisa, pedirmos aquela coisa. E aquilo já não... Não ligou-se muito bem. Depois as pessoas começaram a ir para sítios diferentes. Aqui do mosteiro, depois de eu ir, só o Fernando Coelho, e foi dois anos de azeitona. Acho que não foi de mais ninguém. Chegá-me a... Chegá-me a... Chegá-me a mulher que ainda foi a Vindima, não sei onde. Mas eu, às outras, já cá não estava, quando ela foi a Vindima. Foram acabando. E para o termo de Lisboa já, e pouca gente, já era raro, porque a urbanização daquelas zonas, portanto, nas zonas extensas, foi a mecanização. E nas outras, talvez mais a urbanização. Porque a criança, quem ia fora da terra, eram raparigas solteiras. Quando se casavam, tomavam conta da casa delas, e tinham a horta delas, e depois iam criando os filhos. Havia pessoas que tinham mais hortas que outras. E depois iam se trabalhar aos dias. As que não iam fora da terra, andavam aí aos dias. Um dia trabalhavam para o outro, e eu trabalhavam para o outro. Eu nunca gostei de trabalhar um dia para o outro e ir para o outro. Eu preferia ir para fora, a andar um dia para um lado e para o outro. E depois de dois anos, não fui, trabalhava no campo. Minha coitada, foi uma escrava, ia trabalhar, a fazer as hortas sozinha, ia fazer para nós todos. Mas foi verdade, sim. Mas eu ia trabalhar de segunda a sábado. Mas tinha um dia certo na mechoeira, tinha um dia certo no rabi gordo, e um dia certo da sabrosa por semana. Eu gostava muito para transceptos. E depois iam que ia, predominantemente, para casa de antipalmeira, que era a mãe do Orlendo. A mãe se eu morava lá, não o quero. E ela dava-me trabalho, até os outros dias. Ela dava-me trabalho todo o ano. E eu gostava de ir para lá. Já sabia o que era o trabalho. O trabalho era variado, enquanto nos outros só chamavam para trabalhos mais pesados. Havia pessoas que chamavam, por exemplo, que não queriam acartar a estrume. Quer dizer, não tinha para andar e tira a acartar a estrume, para sachar ou para as coisas, e não chamavam, faziam elas. Enquanto naquela casa, eu tanto podia andar a cartar, acartava pouco, porque este não foi para acartar. Mas tanto podia andar a sachar, como andar a regar, como até podia estar a lavar a casa. Portanto, eu gostava de ir para aquela casa, além da Tipalmeira, ser o bom patrão. E nós não entendemos bem. E pronto, eu gostava de ir por lá, porque era a estrada de mim e pronto. E eu, mas trabalhava no campo, também era por fora toda a semana. E até ao domingo, no tempo da rega, no verão, no tempo do regadio, temos aqui umas horas de regadio, onde só se podia descer na água do domingo. Semana não podia tocar. E ela tinha lá uma horta. E pagava-me meio-dia, todas as semanas, para eu regar a horta dela. E eu ia. Mas havia uma coisa, o dia dos amigos era para mim. Não dava a mãe. E ela tinha lá um dia, mas não tinha lá. E aí,